Fala galera, fala pessoal, fala pela Andrade, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, quem fala aqui é o Laurinho Santista e o E.C. Olha, como vocês podem ver aí a imagem é um pouquinho diferente, né? Desculpa aí o barulho, o ruído, tô de férias, tô na flora, tô de férias, galera, tô de férias. Mas eu queria fazer um vídeo rapidinho, eu recebi um monte de comentário ontem, hoje, né? Num dos vídeos que eu fiz aí sobre o grande youtuber Greg Ferreira, né? Os ídolos, não, ídolos não, os fãs dele vieram mexer o saco falando que vai lá assistir o vídeo dele, ele explicou o que aconteceu, foi armação, denunciaram o cara. Galera, quem não sabe o que tá acontecendo, eu vou deixar o link do vídeo que eu já fiz sobre o assunto aí embaixo, tá? E eu não vou explicar muito aqui, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o vídeo que ele postou, né? E, cara, aquele vídeo de mais de 20 minutos, 10 minutos, primeiros 10, 11 minutos, não é nada. Ele mostrando o carro, lavando o carro dele, passeando. Os caras gostam, né? E, meu, assistindo o vídeo dele, o seu vocabulário, cara, vai lá pro ralo. Sabe como é que é, mano? Os corre, né? Não sou marginal, não sou assassino. Sabe como é, mano? Corre. Mano! Mano! Ei, mas tem gente que gosta, nada de errado nisso, tudo bem, tá? Beleza. Eu já, quando eu era mais jovem, falava um pouquinho, não assim, né? Mas umas gírias, né? E, graças a Deus, eu não faço mais isso aí, não. Porque é chato pra caralho. Ah, bom, mas vamos falar sobre o vídeo que ele falou, né? Ah, que ele fez. Que ele... Cara, ele fala que... E o vídeo dele, ô Greg, se você assistir isso aí, eu sei que você assiste, tá? Cara, nos meus vídeos, eu dou dicas de como lidar com a polícia. Eu não sou advogado, né? Mas eu sei um pouquinho como as leis funcionam. Eu tenho experiência, já interagi com policiais. E em vários vídeos meus, eu dou dica. Se a polícia te parar e começar a fazer um monte de perguntas, você não precisa responder, cara. Só o básico, só o nome, né? Se você tá dirigindo, você tem que ter a sua identidade de dirigir, né? A driver's license, a carteira de motorista. Mas se o policial falar, é você que tá organizando aqui, é você que tá fazendo isso. Cara, você não precisa falar porra nenhuma pro policial. Olha, eu, vocês que me xingam, falam que eu sou invejoso, que eu quero ver o cara lá embaixo. E eu estou falando, tô dando dica pra ele sair dessas merda. Ele falou que a polícia, eles estavam lá pra pegar um lanche, né? Não sei o que. A polícia, um, tava disfarçado atrás dele. Aí veio outro carro, quatro policiais, né? Quatro carros. E desculpa aí pelo som, alguém tá curtando a grama? E falando que, ah, você que tá, você que é o organizador dessas corridas, né? Esses encontros ilegais de drift, né? E eu não sei se ele respondeu ou não, mas pelo que eu ouvi no vídeo dele, deu a impressão de que ele conversou com os policiais. Cara, policial aqui nos Estados Unidos tem permissão de mentir pra você. Isso não é contra a lei. É contra a lei se você mentir pro policial, né? Meio irônico, né? Mas o policial tem o direito de mentir pra você pra te pegar. Pra pegar você confessando um crime. Por isso você tem o direito de, ó, você não é obrigado a responder ao policial. Tem gente que fala, quem não deve não teme. Não tem dessa, cara. Tem policial que é filha da puta. Tem policial que vai fazer de tudo pra... Não importa se você é culpado ou não. E é claro que não são todos policiais, tá? Eu tenho o maior respeito pelos policiais aqui nos Estados Unidos. Eu diria que 99% são do bem, mas aquele 1% pode te ferrar e te ferrar e muito, tá? Pelos vídeos que o Greg Ferreira faz. Ele mesmo confessa os crimes que ele faz. Num vídeo que ele postou aí, né? São vídeos mesmo que ele fala o motivo que ele foi preso. Ele confessa que... Graças a Deus, não. Ele confessa que... Ele tem o vício de estudante, que não é crime. Tá tudo certo, tá? Mas ele confessa que ele ajudou o amigo dele, José, que está sobre a... Qual a palavra? Está preso pelo ICE, né? Em imigração americana. Está preso. Corre o grande risco de ser deportado porque aparentemente está com um problema imigratório. Não tem vício de ficar aqui, de morar aqui nos Estados Unidos, né? Então ele já confessou que ele conseguiu um emprego pro José fora da construção. Um emprego melhor. Quer dizer, ele confessou que ele mesmo cometeu um crime. Porque você não pode fazer isso. Isso é crime. Você dá trabalho pra uma pessoa que não tem status imigratórios pra ficar aqui nos Estados Unidos. Isso está no vídeo. Isso ninguém forçou ele a fazer. Ele simplesmente falou. Quer dizer, se alguém pegar o conteúdo dele e analisar ele mesmo... Isso se complica. Não é inveja. Não é ninguém tentando por ele ir pra baixo. Ele mesmo faz coisa errada. Ele mesmo falou que já foi em várias corridas de drift. Ah, que a polícia sempre para, mas eles nunca aprendem. Cara, você sabe o que está fazendo é errado. Você é pioneiro nesse tipo de encontro. Mas você tem que saber quais são as consequências. Você está fazendo merda? Um dia a casa cai, cara. Porque você fica confiante, fica confiança. Ah, nunca dá nada. Nunca dá nada. E quando dá alguma merda, você vai por a culpa nos outros. Bom, e é isso aí? Mas ele falou que não é milionário, que ele trabalha com... Vício de estudante e está trabalhando nos Estados Unidos. É, ô, eu... Ele mesmo... É... Bom, galera, eu vou nessa. Espero que os invejosos, né? Os que falam que eu tenho inveja dele. Não tem inveja, cara. Eu estou de boa. Eu estou aqui, ó. Férias nos Estados Unidos. Ó, tem piscina na casa aí. Estou de boa. Está certo que os caras estão cortando a grama aí, mas beleza. Né? Não tem inveja, cara. Não tem inveja. Inveja de quê? De preso. Né? E aí sobre... Quase que eu esqueço. O que ele fala, né? Que só porque ele usa maconha, que maconha é legalizada em vários lugares dos Estados Unidos. Não sei o quê. Na Flórida é medicinal, né? Você pode. O que está certo. Isso é verdade. Mas ele não foi preso por estar com maconha, por estar fumando maconha. Que na Flórida, se não for por causa de medicina, né? De medicinal, você não pode. É ilegal. Mas ele estava com THC. O que é, se não me engano, uma maconha sintética. Isso é crime. Crime em terceiro grau na Flórida. Se você quer fazer essas coisas, vai para um lugar que é legalizado. Mas se você está na Flórida, você tem que entender. E você sabe que não pode. Então não adianta reclamar. Ninguém está falando que você é assassino, cara. Né? Ninguém está falando que você é isso. Mas você está cometendo crimes. E você tem vários vídeos correndo com o seu carro. Fazendo esses encontros de drift. Você falando que achou emprego para uma pessoa que está nos Estados Unidos ilegalmente. Eu não tenho nada contra as pessoas que trabalham ilegalmente. Desde que faça sem fazer outras coisas erradas. Cada um faz o que sabe. Mas você tem que entender que se você ajuda alguém a arranjar emprego. Você está cometendo crime. Você tem que saber isso. Não estou julgando. Não estou falando que não deveria fazer. Eu não faço. Eu prefiro não ir nessa parte e cometer esse tipo de crime. Eu tento não cometer nenhum crime algum. Mas infelizmente você vai pegar uma multa, uma infração. Você vai fazer uma coisa que, cara, tem tantas leis, né? Às vezes você faz merda. Normal. Todo mundo comete erros. Mas eu sempre falo para as pessoas. Não. Os caras são muito bons. Não. Qual é a palavra? Não crie provas contra você mesmo. Entendeu? Eu vou nessa aproveitar minhas férias. Vou tentar gravar um pouquinho aqui para vocês. Mostrar o que eu estou fazendo, né? E, meu, tem muita coisa vindo por aí. Então, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. Dá o tapa no like, no dislike. E é isso aí. E desculpa. Eu não vou. Eu não estou com o meu computador aqui. Eu não... Não dá para editar. Não quero ficar editando no celular. Por isso que o vídeo é um pouquinho longo. Não tem corte. Mas aí. Não foi... Ah... Não... Qual a palavra? Não fiquei... Eu assisti o vídeo do cara e... Vim aqui fazer o vídeo. Tá? Não... Não... Não sei a palavra. Desculpa aí. Tamo junto. Fui.